Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo apenas um vídeo do dia a dia de rotina aqui da loja, quero falar um pouco sobre os kits que eu tô tirando umas fotos aqui, postando lá no Instagram e também no grupo do WhatsApp. Gente, esse kit da Charmelle de rosa mosquita, ele é bom, ele é cheiroso, ó, foi um das primeiras vezes que eu trouxe uns kits da Charmelle pra cá, foi esses kits, né, do fornecedor bem bom, que eu comprei uma compra boa, acho que foi, tá com uns meses atrás mais ou menos, eu comprei bastante produto, né, e veio esse aqui da rosa mosquita da Charmelle. Ele é para hidratação e reparação, ó, mas tem todo aquele negócio que a Charmelle não tá tão boa como antes, né, porque quando era hábito, os produtos eram melhores, mais hidratantes, mais cheirosos, né, e quando virou só Charmelle não ficou tão bom, a qualidade foi reduzida muito, né, mas esse kit ele é completinho aqui, no caso eu só tenho um shampoo, posicionador e máscara e eu fiz um combo esses dias, né, aí eu incluí o kit, né, coloquei esse esfoliante de rosa mosquita que é um esfoliante clareador, né, coloquei esse óleo de rosa mosquita da Alquimia, que foi da outra, da, do último fornecedor que eu comprei, desse mês, ó, muito cheiroso, por sinal, e tem esse negocinho aqui, ó, ó, muito interessante, muito bom, e o cheiro incrível, eu nunca senti o cheiro, eu nunca, pois aí, nunca usei um óleo de rosa mosquita tão cheiroso quanto esse, muito cheiroso mesmo. Coloquei um sabonete pro rosto, também de rosa mosquita, esse aqui é da Aluque, né, daquele lá que eu trouxe, também do último fornecedor que eu pedi desse mês, e também um sabonete íntimo da Charmelle, rosa mosquita. Aí eu já vendi, agora, agora à tarde, né, que a gente manda mensagem de manhã, e assim, gente, pra quem tá reclamando das vendas paradas, é simplesmente você entrar em grupo, de WhatsApp da sua cidade, de pedir pra entrar num grupo, né, e ficar postando, pega todas as fotos, coloca preços, informações dentro da foto mesmo, e sai postando, posta 4, 5 vezes por dia nos grupos, e em relação a ficar repetitivo, não tem muito o que fazer, né, porque quando o grupo tem 500, 600, mil pessoas, grupo de WhatsApp, da cidade inteira, todo mundo posta as suas coisas pra vender, você, de fato, tem que fazer esse esforço, até porque nem todo mundo vai baixar naquele momento, baixar outras horas, né, então tem que ficar se importando de vez em quando. Às vezes também não gosto muito de ser repetitivo, mas, de vez em quando, temos que se esforçar mais pras vendas fluírem, ainda mais pra quem não depende muito de venda de loja física. Eu tenho loja física e também loja online, só que a loja física, ela é muito difícil, sabe, assim, efetuar vendas. É mais pelo online mesmo, de pessoas que conhecem a minha loja, sabem os meus preços, pelo Instagram também, né, então, eu montei esse kit de rosa mosqueta, vendi agora à tarde, né, e deu pra me fazer um precinho legal nele, né, claro, né, ganhando o meu porcentual em cima. E os kits da Charmed, eu coloquei na promoção de 43, né, shampoo, condicionador e máscara. E eu peguei uma dicasinha da Jaque, que eu acabei de assistir um vídeo da Jaque aqui, né, tenho que assistir ainda mais, eu tenho que assistir ainda mais dois vídeos da Jaque, é porque foi muita correria esses dias, e a gente se ocupa com outras coisas, mas sempre que eu tô entrando no YouTube, eu sempre assisto os vídeos dela. A Jaqueline, gente, ela também vende cosméticos, ela tem um canal no YouTube, né, então, assim, ela é empreendedora, investe na loja dela, passa conselho pras pessoas, né, de muitas dicas e experiências de anos de vendas que ela tem, então, a gente que é empreendedor, a gente sempre tá buscando esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, igualmente a mim, que tô criando, né, tô passando um pouco dessa experiência com vocês, né, comunicando a minha experiência do dia a dia com vocês, aqui no canal do YouTube. Um pouco da minha, né, porque a minha não se compara nem um pouco com a dela, porque a dela, com certeza, já tem muitos anos de experiências, né, e eu tô começando agora. Só que eu tô com ótimas mentoras, né, tô aqui num grupo de vendas do WhatsApp, e tem mulheres empreendedoras, senhoras de idade, que já passaram muitos anos vendendo roupas, todo tipo de panela, plástico, então, essas coisas, vai agregando muito a você entender, saber lidar com pessoas, que é tão difícil lidar com pessoas, vocês não têm noção, gente, é muito difícil mesmo. É, vou falar aqui algumas sugestões, mas continuando sobre a Jaque, a Jaque falou que ia fazer uma ação agora pra dezembro, se não me engano, que ia dar uma escovinha dessas. Já que eu sou de outro estado, eu sou do Ceará, né, peguei essa dica dela, já vou fazer aqui na minha loja esse mês mesmo, né, tem bastante escovinhas aqui, tem essas, ó, e tem essas também, bem baratinhas, gente, então, dá pra gente ganhar o lucro, né, 100%, dali 200% do que a gente tá vendendo, e a escovinha sai como brinde, né, a pessoa vendeu no kit completinho, leva a escova. Só mesmo pra tirar a mercadoria da... da... da partilheira, inclusive, eu acho que eu vou colocar essa promoção apenas pra quem comprar os produtos da Charmere. é uma boa ideia, porque os produtos da Charmere tá um bom tempinho parado, então, seja uma ótima opção fazer isso, não dos outros kits, porque os outros kits tem muita saída. Boa ideia, viu? Foi gravando um vídeo que eu queria essa criatividade pra vocês, é... pra loja aqui. Faz muito sentido, e eu tenho uma quantidadezinha por escovas, então, vai sair os kits bem rápidos. Então, gente, tô tirando também algumas fotos, ó. Eu tô aqui com o kit Unicórnio fez da Charmere também, tirando fotos. E assim, gente, eu tô... eu tô tentando tirar o máximo de foto que eu posso, pra não ficar repetitivo as mesmas fotos, gravando vídeos, mas também não ficar também aquela coisa muito descontrolada, né? Eu tô sempre colocando fotos, pelo menos eu tiro foto três vezes no mês, dos mesmos produtos. Ah, cara, mas não é cansativo, é muito cansativo. Você fica com dor nas costas de tanto ficar tirando foto. Eu tô aqui com um ring lightzinho pequeno, e... o meu celular descarrega de vez em quando, né? Então, eu fico no carregador, quando eu carrego um pouquinho, tiro umas fotos, aí dou uma pausa, né? Faço alguma coisa aqui na loja, tiro de novo, e continuo. Eu tô tirando umas fotos agora, desses produtos, tanto do NH, eles obrigatórios da Belkits, quanto esses, tá assim, você deixa a tampinha aberta assim, né? Pra pessoa ter curiosidade de ver a máscara, e bota o shampoo e continuador assim. Gente, as pessoas são muito curiosas. Então, quando você faz um negócio desse, a pessoa quer sentir o cheiro o mais rápido possível. E tem que usar das tuças, das artimanhas, do bem, pra poder vender na sua loja, porque é dessa maneira que os empreendedores vão pra frente. Agora, eu vou falar sobre o babado que aconteceu num grupo de vendas esses dias. a minha experiência no mundo de vendas tá sendo muito boa, graças a Deus. Não tô tendo confusão com ninguém. Eu sou ADM do grupo, né? Tenho que manter ordem, respeito, juntamente de outras pessoas e ADM também. E assim, gente, uma amiga minha, amiga, assim, colega do grupo, ela vem de Avon, Natura, esse tipo de coisas, né? Gente, ela também é ADM de outro grupo, ela me colocou como ADM desse outro grupo também. E lá, esse outro grupo, ele não tem tanta ordem quanto o primeiro, que eu participo, né? Não tem tanta ordem. É tipo gente que quer afrontar os ADM, quer conversar todo tipo de coisa e fica naquele tipo de situação que até mesmo as pessoas que estão participando ficam meio constrangidas. Aí, ela postou vários produtos da Avon, porque ela tem que fazer uma cirurgia, né? Essa minha amiga. Ela tem que fazer uma cirurgia, então, ela colocou todos os produtos da Natura, sabonete, hidratante, colônia, perfume, tudo muito mais barato. E com isso, a outra pessoa que também veio os mesmos produtos se sentiu afrontosa. Ela falou assim, que grupo do cão é esse? Não sei o quê. Jesus não se agrada desse grupo. As minhas mercadorias são presentes de Deus. Eu não vou fracassar por conta de você. Eu acho que ela nem soube digitar diregente essa mensagem que essa pessoa mandou. Pá, não sei quantas pessoas de um grupo vê. Afrontando essa moça que dava pra você não fazer a cirurgia e colocou os produtos mais baratos, até porque ela não é mais 100% da Avon. Ela agora tá vindo outra marca, mas ela quer fazer a cirurgia e também vender mais rápido os produtos que ela tá vendendo também. E com isso, ela postou muito mais barato. Aí essa moça se sentiu muito afrontada, não sei o que, ela postou as mesmas coisas que o post que tá muito barato e com isso teve toda essa confusão. Eu fui lá com sua ADM, ela tinha acabado de sair do grupo. Mandei dois textos deste tamanho elogiando a moça que tava sendo atacada, dando os motivos, porque era um grupo de respeito, tinha que respeitar a situação. Se a pessoa tá vendendo algo mais barato, é que a pessoa tem os motivos dela que tá vendendo mais barato. Se eu vendo essa máscara mais cara, é porque eu tenho os meus motivos também. Eu não acho legal isso direto, mas se você tem um motivo de uma cirurgia de uma coisa, é muito compreensível em relação a isso, entendeu? Aí ela saiu do grupo, deu tudo ok. Aí foi uma experiência assim bem ruim, assim, ela tem falado daquilo, mas ela saiu do grupo, né? Ela saiu do grupo e eu falei pra moça, isso daí era uma inveja que tava nesse grupo implantado. Toda vez que você postava algo, você se sentia afrontada por aquilo. Aquela pessoa mirando, vendo as suas coisas e desejando maldade, pensamentos, essas coisas, entendeu? Aconteceu isso comigo também, já de eu participar do grupo e outras pessoas postavam as mesmas coisas que iam muito mais barato e eu fiquei realmente com pensamentos parecidos, só que eu não fui afrontar ninguém, eu não fui deixar a minha opinião porque eu guardei pra mim, amadureci, estudei, evoluí a minha empresa com novos produtos pra não ficar naquela mesmice de sempre, né? Sempre é bom ter novidades, produtos diferentes, muitas coisas diferentes na nossa loja pra não ficar refém da concorrência. A concorrência, se ela vende algo que você vende, você tem que vender coisas diferentes também, pra não ficar aquela comparação de preços, né? Então é isso, eu tô aqui tirando umas fotos dos produtos, umas coisas, que só gravar esse vídeozinho de rotina com vocês mesmo, né? E é isso. Muito obrigado se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa o joinha e até o próximo vídeo.